Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey no Big Games falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Gishin Impact Yuumi vs Rutao, o tão esperado vídeo, mas esse vídeo é um pouco diferente. Nesse vídeo aqui ele tá mostrando, eu acho né, é porque eu botei pra traduzir aqui eu acho que alguma coisa assim, motivos pra dar tiro na Yuumi ou na Rutao, acho que é isso. Mas tem uma pequena comparação e tem uma comparação aqui, eu acho interessante comparar porque nenhum canal postou né, lembrando que esse aqui não é um canal assim de comparação, igual o iTunes Lose Game, eu acho que sim, que é aquele canal de comparação. Esse aqui é do canal Blaze e Kim, link original está na descrição e vamos ver como tá essa comparação aqui, beleza? Vamos lá. Tá sem som pra mim? É, esse vídeo aqui é mostrando pra qual motivos né, pra dar tiro na Yuumi ou na Rutao, mas ele faz uma pequena comparação aqui, ok, vamos a builds, vamos lá, 2300 de ataque, caiu a Miya, leve 90, arma, tá usando o novo arco, artefato, tá usando o full set dela né, ok, taxa crítico 82 e o dano crítico 190 hein, brabo ó, brabo, vai critar o tempo todo, talento 899, eu quero ver se tá com constelação mano, brutal, 1100 de ataque, a vida, ó, taxa crítica, tá praticamente quase igual mano, tá praticamente igual ó, tá usando só bruxa ó, não tá fazendo o conjunto de 4 né, caralho, 36 de dano crítico, cê é louco mano, ó, ele ganhou mais, mais, mais dano crítico ó, tá com mais dano crítico que a Yuumi ó, tá usando a Jade mano, mano, mas eu acho que aí tem a Roma, mas a Roma tá no Xiao, ok né, a Roma não é tão ruim na Rutao não mano, C6 mano, pô, mas aí é C6 mano, a Yuumi, eu não sei se a Yuumi dele tá C6, ele não mostrou, a Yuumi dele não sei se tá C6 não mano, lembrando que a Rutao C1 mano, já é bem roubada, que ela foi com carregado, 2400, a Rutao, a Rutao ela fica com carregado infinito na C1, e o carregado da Rutao é infinitamente melhor que o carregado, ah, é C6 sim, ó, C6, não né, não, essa é a Rutao, pensei que era a Yuumi, né, não, é a Rutao, o C1 dela é muito brabo mano, isso aí não tem nem o que falar mano, C1 muito brabo, ele tá falando de cada constelação né, mas é isso, agora vamos, a Yuumi não tem constelação, não sei, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá vendo que o ataque carregado salva a Rutao, tá vendo ó, o alto ataque da Yuumi, ele é mais forte, mas o carregado da Rutao é o que deixa ela roubada mano, o carregado da Rutao é muito bom mano, ó, ó o carregado dela, pode olhar pra Rutao mano, carregar dela que tá salvando ela ó, fica vendo ó, enquanto a Yuumi dá o alto ataque ó, isso porque essa Rutao, essa Rutao tá, tá C6 mano, a Yuumi a gente não sabe se tá C6, se tirar o carregado, se tirar o carregado da Yuumi, da Rutao, eu acho que a Yuumi a mata mais rápido, se tirar o carregado da Rutao né, se a Rutao não dá o carregado ali, eu acho que a Yuumi a mata primeiro, agora o abismo ó, e assim, o Shikin e o Karutau é melhor, tá, que a Yuumi ataca muito rápido, tá vendo ó, quase não faz a ação elemental, o Shikin e o Karutau é melhor, ó, enquanto ali ó, já acabou ó, deu uma beta naquela formação também, vai ver esse samurai ó, no caso aqui da Rutao mano, os dois samurai ficaram juntos né, esse aqui eles não ficaram ó, mas com a Rutao já foi mano, mas esse aqui não é um vídeo de teste, teste, de versus né, é um vídeo de motivos pra pegar a Yuumi e a Rutao mano, ainda tá ali mano, Yuumi ainda tá ali matando samurai ó, mano, a Yuumi era pra ter o carregado forte também mano, o carregado da Yuumi era pra ser melhor, olha lá ó, e como a Rutao tá C6, ela tem, eu acho a constelação da Rutao mais apelona do que a da Yuumi mano, bem mais mano, por isso que eu tô até com medo do, daquele canal lá, que eu sempre mostro pra vocês de comparação, fazer C6 mano, porque a C6 da Rutao é bem superior a C6 da Yuumi, eu queria ver um teste C0 mano, Yuumi é C0 e a Rutao C0 pro carregado da Rutao não ficar tão roubado, tá ligado, que carrega a Rutao em comparação com a Yuumi é o carregado mano, a ult a gente não conta porque a ult é infinitamente, a ult da Rutao é muito superior da Yuumi mano, eu queria ver C0 pra não considerar o carregado da Rutao mano. Tá vendo que a Rutao tem uma pequena vantagem, pequena não né, uma vantagem top, mas a Yuumi é absurda também, olha lá o dano ó, eu só não sei se essa Yuumi é C6 mano, não tem cara de ser C6 não. E se eu não me engano, tem uma constelação da Yuumi que ela reseta, ué, é um bagulho assim, eu não lembro mano. Mas a constelação da Yuumi não é tão braba igual da Rutao não, mas eu tenho certeza que a Yuumi é C6, é melhor que essa Yuumi aí mano, não tem cara de ser Yuumi é C6, ele poderia ter mostrado né. com certeza o Yuumi deve ser C6 mano. Ele vai repetir o vídeo né, ainda tá linda, agora botou outra formação com o Kazurro ó, agora é full buff hein, agora é full buff, mudou o time, full buff agora ó. Vamos ver... Parece que ficou um pouco diferente mesmo, o carregar o da Rutao é muito forte mano. O carregar o da Rutao, pra ser equilibrado, a Yuumi tinha que ter o E infinito, tá ligado? Já que a Rutao tem o carregado, tem o carregado infinito, o E da Yomi podia ser infinito ou prolongar, sabe? Ó, vamos ver agora hein. Ó, parece que agora o da Yomi ganhou hein. Ó, o da Yomi tá ganhando hein. Não, tá ganhando não, os dois tão... Foda que a Rutao dá o dash, aí pega nos dois mano. Tá vendo? O dash pega nos dois, aí acaba a Rutao passando mais rápido. Agora não foi aí, não demorou tanto ó. Só que agora não demorou tanto ó. A Yomi é muito braba também ó. Tá pau a pau com a Rutao mano, olha lá. Só que quando o Bennett sai de ação filho, a Yomi é caouti do Bennett é muito boa mano. Ó. Eu acho que a Yomi vai acabar primeiro, a Yomi acabou primeiro ó. Tem um mago ali ó. A Rutao acabou primeiro, tinha um mago que eu não tinha visto. Tá vendo que já mudou a diferença com o buff? A diferença é pouca, no outro teve bastante diferença ó. Vale mano, é muito dano. O que tá salvando a Rutao mano, é o carregado mano. Tira o carregado da Rutao nesse teste aí, eu acho que a Yomi ganha. Muito roubado mano ó. É muito roubado mano. Pode ver mano, carregado da Rutao tá salvando ela. E a ult claro né. A Yomi só tem um E coitada. A ult da Yomi podia ser uma ult melhor cara. Sendo bem sincera, a ult da Yomi é bem proxante assim cara. A ult da Yomi era pra ser muito superior cara. Muito superior. Ó. Aí até aqui tem um vídeo de conclusão. Importante. Se vale a pena puxar ou não. Então galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Vocês podem ver cara. Aqui parece que a Yomi meio que bateu de frente com a Rutao. Mas a Rutao ganhou. Eu queria um teste C0. Pro carregado não carregar a Rutao né. Porque o carregado da Rutao é maravilhoso mano. Tem nem né. A Yomi não tem o carregado e não tem uma ult decente. A Rutao tem o carregado brabo e a ult decente. Aí é difícil pra Yomi. Mas é isso galera. Comenta o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.